E no capítulo de hoje de Elas por Elas, após Esther chegar à casa de Carol, a pesquisadora vai resistir à presença da mãe que a abandonou, que tenta se conectar com a filha. Marcos que ajudou no reencontro entre mãe e filha e Natália, conhecem a mãe de Carol. Enquanto isso, o pilantra do Roberto consegue libertar Helena, mas Sérgio alerta a filha que o cerco contra ela está se fechando. Rico que não está entendendo o gelo que está tomando de Érica, descobre o porquê, e depois esclarece toda a sua relação com Lia e o sobrinho. Mário fofoca descobre que Itamar deixou o posto de gasolina após fornecer as supostas provas contra Thaís, e fica desconfiado. E chega o dia do julgamento de Cris sobre as fake news, e Lara orienta Cris a também dizer a verdade em seu depoimento no caso do incêndio. Diante do juiz, a garota seguirá o conselho, será sincera e conta qual foi sua participação nos casos das fake news espalhadas sobre o abrigo e do incêndio criminoso que destruiu o local. O depoimento dela será avaliado, e logo em seguida o magistrado voltará com sua decisão. Então, Cris é condenada. E assim termina o capítulo, na reta final de Elas por Elas, inscreva-se no canal.